Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto e Se Encontra o Marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham através da TV Nazaré, não somente aqui no estado do Pará, mas também no estado do Maranhão, do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amapá. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto e com a programação da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você vai se interessar, vai gostar. Sobre a água, a importância da água. Você sabe que o nosso organismo é formado com cerca de 70% de água. Então a água é importante para a manutenção do corpo humano, para a vida do ser humano. Por que ela é importante? Qual é a base dela na saúde do corpo? Quais são os elementos que ajudam que o nosso corpo tenha saúde, tenha vida, tenha disposição? O que a água representa nisso tudo? Nós queremos conversar justamente com o nutricionista. Nós temos aqui, entre nós, Juscelio Araújo, que é nutricionista e a gente vai conversar sobre a importância da água. Bem-vindo ao nosso programa Uma Alegria. Obrigado, obrigado Eduardo pelo espaço. Vamos lá, o que você quer saber sobre a água? Isso, não só eu quero saber, mas também quem está em casa acompanhando, né? Qual a importância da água para o organismo? Certo, a importância da água, como você mesmo já mencionou, o nosso corpo, ele corresponde 70% de água. Então, assim, esse líquido transparentezinho, sem gosto, ele é responsável por muitos aspectos orgânicos que muitas vezes também repercutem na nossa estética. Então, assim, ele tem uma ação diretamente relacionada à absorção dos nutrientes, certo? E também a questão orgânica em si, né? A gente precisa dessa água justamente para o nosso corpo conseguir fazer todos aqueles aspectos, desde o momento da mastigação até o momento da digestão, absorção, controle hídrico, controle térmico. São vários pontos que a gente tem que considerar, mas no decorrer do nosso bate-papo a gente vai... Certo, por exemplo, quando a gente fala que necessita de água, existe uma quantidade que a pessoa pode tomar durante o dia que é importante para o organismo? Ou depende de cada organismo, de cada pessoa? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Certo, a quantidade de água, existem várias referências, né? Em relação a essa quantidade que a gente deveria consumir durante o dia. Isso depende. Um indivíduo de 70 quilos, ele pode consumir uma quantidade de água X. Um indivíduo de 100 quilos, consequentemente, não é a mesma quantidade. Então, isso depende muito da rotina da pessoa, do grau de atividade física, o quanto ela desidrata, se trabalha no ar-condicionado, se trabalha ao ar livre. Então, todos esses aspectos, na verdade, é bem multifatorial. Só que em torno daqueles 2 litros por dia, seria algo interessante. E é bom falar também que um parâmetro avaliativo para a gente é a cor da nossa urina. Então, assim, a gente está lá urinando aquela urina um pouquinho mais amarelada, um odor um pouquinho mais forte. Então, isso é parâmetro de desidratação. Sentir sede já é parâmetro de desidratação. A gente não pode esperar sentir sede para poder buscar um líquido aí para se hidratar. Por isso que é importante beber sempre água. Exato. Você falou de desidratação. O que é desidratação? Para quem está nos acompanhando, se pergunta assim, se fala muito de desidratação, que o corpo está desidratado, está sem água. Mas eu queria que talvez explicasse melhor o que representa isso para cada pessoa. Certo. Bem, a desidratação, na verdade, a gente tem uma homeostase. A homeostase, ela significa o equilíbrio corporal. Então, a gente tem uma quantidade muito significativa de água no nosso corpo, como a gente estava falando a respeito. Então, existem parâmetros externos e internos que fazem com que a gente tenda a equilibrar a nossa temperatura corporal. Como altas temperaturas climáticas, então, realmente, nosso corpo tem sistemas de termorregulação que são ativados justamente para ter esse equilíbrio corporal. Isso gasta energia. Durante a atividade física, a gente está gastando energia e está suando. Aquele suor é justamente para o corpo tentar equilibrar isso, para a gente ficar sempre bem em uma temperatura aceitável. E só que, em níveis muito elevados, essa desidratação, a gente acaba tendo uma série de dificuldades e desregularizações orgânicas mesmo. Então, a sensação de sede, a perda de desempenho durante uma atividade física, tonturas. E existem casos que a pessoa pode entrar até em coma e chegar à morte. Você chegar a perder 8% do seu peso total em uma atividade física ou, sei lá, você está perdido no deserto, por exemplo, você perder um percentual muito elevado, esses patamares, esses riscos são bem mais elevados que podem até causar morte. Então, o nosso corpo, sem comida, a gente consegue ficar em torno de 13 dias, para você ter uma noção. Então, a gente consegue utilizar as nossas reservas justamente para se manter vivo. Só que sem água, 3 dias a gente não aguenta. Não aguenta. É o máximo. Agora, tem uma variação, assim, na idade da pessoa, para a questão da água, a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa da terceira idade. Existe uma variação também levando em consideração essa faixa etária? Olha, em relação à faixa etária, a gente tem que levar em consideração também a faixa de crescimento. Crianças precisam consumir bastante água devido àquela vida corrida, entendeu? Aquela coisinha. Idosos, por exemplo. Geralmente, essa faixa etária, dependendo de como foi a vida, de como é a vida da pessoa, ela pode ter alguma desregularização a nível renal, que requer uma atenção um pouquinho maior, entendeu? Não que os adultos não precisem, né? Mas, assim, independente da faixa etária, água é importante em qualquer momento, quanto mais possível. Então, só que existe também o que a pessoa vai se hidratar. Se é água, se é refrigerante, se é suco, se é água de coco. Depende de cada um, depende do objetivo a nível orgânico, a nível estético, depende do que a pessoa tem de acessibilidade ali. Sim. O que é que pode acontecer com a pessoa que bebe pouca água? Quais são os reflexos para o organismo, para a vida da pessoa? Sim. Talvez alguém que esteja nos acompanhando pode perguntar essa... Com certeza. Geralmente, os trabalhos estão cada vez mais sentados. E a gente não tendo, muitas vezes, esse estímulo a nível visual, sempre está com uma garrafinha aqui do lado, e isso acaba deixando a gente um pouco esquecido. E trabalhar em locais climatizados, tudinho. Então, aos poucos, a gente vai vendo, poxa, não consumir água hoje. Isso repercute na tua urina e repercute também na própria sensação de sede. Então, o que é que pode acarretar? Um consumo significativo de água ajuda na lubrificação também das nossas juntas. Então, pessoas que já têm uma certa dificuldade a nível articular, tem que consumir mais água, né? Além também de você dar um pouquinho de dor de cabeça, entendeu? Então, essa hipertermia é sinal de desidratação. Então, esses aspectos, digamos, físicos, a gente consegue sentir. Claro que por dentro do nosso corpo, a gente não tem aquele sintoma imediato, mas que a médio e longo prazo vai prejudicando, com certeza. Como a água está distribuída no organismo, existe uma distribuição? Como é que é, mais ou menos, que ela está distribuída no organismo da pessoa? Certo. Então, a quantidade maior de água que a gente tem no corpo, e na verdade necessita dessa lubrificação, dessa transmissão de nutrientes, que a água acarreta, é principalmente no cérebro. Sério. Então, o nosso cérebro está passando uma corrente a nível sanguíneo muito grande e precisa dessa oxigenação. E a água está diretamente relacionada a essa oxigenação. Não que as outras partes também não precisem, até porque a gente não soa... A gente soa na cabeça, a gente soa, a gente tem glândulas sudoríparas em todo o corpo, em toda a parte da pele, e isso realmente influencia no nosso nível de hidratação, dependendo do clima, dependendo da atividade física. Mas, assim, se fosse para te falar, uma parte seria o cérebro, que é mais relevante. E dentro dessa quantidade que existe de água no organismo, como e quanto o organismo aproveita? Ele retém muito o líquido, a água, ou ele é logo eliminado? Como é que é esse processo de retenção e, vamos dizer... Excreção. É interessante a sua pergunta, porque a gente consegue identificar muito com pessoas fisicamente ativas. Então, atletas, desportistas, pessoas que requerem realmente uma quantidade de água muito grande, que necessitam, devido a esse teor de desidratação durante a atividade, às vezes não sabem o quanto tem que se hidratar durante o treino, o quanto tem que se hidratar antes do treino, após uma atividade física. Então, às vezes a pessoa tem uma noção um pouquinho equivocada. Então, acabou de fazer uma atividade física e comemora por ter perdido um quilo e meio. Mas, na verdade, a pessoa só desidratou ali. E como é que funciona isso? É realmente esse controle térmico que a gente gasta muito, a gente perde muito o suor mesmo. Que nesse suor tem eletrólitos, que são minerais responsáveis por essa absorção a nível intestinal que acontece da água. Então, é potássio, cloro, sódio também. Então, são nutrientes responsáveis por ajudar a gente naquela absorção a nível intestinal. Então, a gente consumindo somente água não significa que a gente está completamente hidratado. Porque a gente consome água, a nossa sede teoricamente cessa. Não significa que a gente está hidratado. E a gente continua urinando. E continua bebendo água e continua urinando. Pessoas que consomem muita água durante o dia também urinam muito. Por isso que os isotônicos hoje em dia, que são esses repositores hidroeletrolíticos, eles realmente têm uma composição diferenciada. Você pode ver que ele é um pouquinho salgado, ele é um pouquinho doce. Então, essa quantidadezinha de carboidrato que tem, mais essa quantidadezinha de sal, de eletrólitos, potencializa a nossa absorção a nível intestinal. E não cessa a nossa sede. Então, por exemplo, a água de coco é um ótimo repositor hidroeletrolítico natural. Então, após uma atividade física, para se reidratar, a água de coco é show de bola. Então, é bem interessante. Aproveitar que na região tem muito, né? Isso, é muito, muito, muito. E que é bacana, porque sempre essa disponibilidade está perto das praças, que geralmente é onde as pessoas fazem atividade. Então, está sempre ali. Mas, às vezes, por falta de informação, ou por achar que vai engordar, ou por achar que alguma acaba se privando dessa ótima fonte de reidratação, que é a água de coco. Então, o corpo não absorve toda aquela água naquele momento. Até porque a gente vai, a gente urina várias vezes ao dia. Certo. A eliminação, quer dizer, é mais constante do que a retenção. Exato. Agora, quando existe, quer dizer, o organismo não reage bem à retenção do líquido, significa que alguma coisa no organismo não está funcionando. Isso. Também, o nosso corpo, ele reage dessa forma. Existem muitas pessoas, existem muitas... Principalmente o público feminino reclama muito de retenção hídrica. Então, aquela questão de mais inchado. Às vezes, nem é, mas a gente põe a culpa na retenção hídrica por aquele pesozinho excessivo. Então, durante uma conversa, durante uma consulta, a gente consegue ver se realmente é líquido, se realmente é meio papo furado da pessoa, entendeu? A gente tem aspectos avaliativos para ver como é que está isso aí. Claro que também a pessoa, consumindo bastante água, consumindo muito sódio, também alimentos muito industrializados, o corpo tende a reter um pouquinho mais. Sim. Isso ajuda. Agora, você falou aí muitas vezes da atividade física. Certo. Como a atividade física é importante? Eu queria que... Como chegar a esse equilíbrio entre a atividade física? Você disse que a pessoa elimina muito, com o suor, elimina muito líquido. Como a atividade física pode dar esse equilíbrio também da pessoa? Precisa que quem faça atividade física, principalmente mais puxada, beba bastante água? Como é a orientação profissional nesse sentido? Nesse sentido? Quem faz muita corrida, faz muita academia, isso eu acho que é importante. Hoje em dia, principalmente a corrida e atividades funcionais aqui no nosso estado estão muito em alta. Então, hoje em dia as pessoas já não têm mais aquela procura muito grande pelas academias, elas já querem fazer atividades ao ar livre, em grandes grupos, e isso está muito em alta e isso é muito bacana. Porque... Normalmente você mantém o teu metabolismo sempre acelerado, né? E a tua frequência cardíaca, ela está sempre ativa também, e isso aumenta a produção de calor, consequentemente, a excreção de água, né? Esse controle hídrico que realmente faz que a gente sua um pouquinho mais. Só que é interessante a gente consumir em torno de 500 ml, em torno de 30 minutos, uma hora antes da atividade física, né? Aí depende. É 500 ml de líquido, de preferência que tenha uma fonte de carboidrato, que é a principal fonte energética, né? E também, dependendo de como for a intensidade e duração do treino, a gente tem como administrar uma estratégia de hidratação para a pessoa durante o treino, e principalmente de reidratação. Existem pessoas que treinam de manhã, treinam à tarde e treinam à noite. Imagina, mesmo à noite você sua, você gasta caloria. Claro. Você gasta caloria, você perde suor, você perde muitos eletrólitos. Então, nessa parte, nesse período de reidratação, acaba sendo um período mais crucial. Que você tem que ter de consumo cerca de 150% de líquido que você perdeu durante o teu treino. Isso representa como? Concretamente, por exemplo, a pessoa faz essa atividade, 150 você disse, o que isso significa? Para quem está nos acompanhando, pensar um pouquinho o que significa, o que deve representar essa reposição. Certo. Um parâmetro interessante, para a gente levar em consideração, é a pessoa se pesar antes da atividade física, com menos roupa possível, e se pesar após. E ver como é que foi essa diferença hídrica de peso. Porque aquilo é exclusivamente água. A pessoa consome líquido depois, já volta o peso. Então, é errado a pessoa pensar, comemorar por ter perdido 2 quilos durante um treino. É só ilusório. É só ilusório, exatamente. Então, quanto menos você perder, melhor. Exatamente. Então, se a pessoa perder 1 quilo, por exemplo, ela teria, a gente leva em consideração, 1 quilo a 1 litro. Então, no pós-treino dela, no período até 4 horas, no final da atividade física, ela teria que consumir em torno de 1,5 litro para repor aquela quantidade que foi. Isso, claro, que a gente pode particionar, a pessoa não vai tomar tudo de uma hora. Mas é aí que já entra a estratégia nutricional. Isso independente de ser homem, mulher, constituição. Pode ser homem, independente de ser homem ou mulher. Agora, quem faz atividade física, é importante que ele consuma bastante líquido. Sim. Não em quantidades muito excessivas, porque às vezes o corpo sente aquele empachamento durante a atividade física. Então, atividade de muito movimento, de muito impacto, e uma atividade ginástica, jump ou corrida, realmente a pessoa pode sentir aquela dozinha, aqui já chamamos dozinha de viado, aquela coisinha. Então, realmente, isso é interessante a gente ter essa... Particionar isso durante o treino, para que a pessoa não fique empachada, mas que ela também não fique sentindo sede, que desidratação, 30% do rendimento na atividade física está... Porque muitos dizem assim, quem é atleta, quem faz muita atividade física, precisa beber mais água do que o normal. Mas talvez isso não seja. É porque eles têm um gasto energético diferenciado. Então, eles estão expostos a climas mais intensos, que realmente fazem com que a desidratação seja mais intensa. Então, se a desidratação é mais intensa, consequentemente, o consumo de água tem que ser equivalente. Então, um indivíduo sedentário, que passa o dia sentado, que não... Se for contar, ele deve urinar uma, duas vezes no dia. Quando lembra, entendeu? E realmente, às vezes, a pessoa esquece de consumir. Então, é um indivíduo que deveria consumir mais água, claro, mas que não comparado a um atleta, um desportista que tem um gasto energético diferenciado, uma perda hídrica muito grande. Eu conheço muita gente que diz assim, eu não sinto a vontade, não sinto necessidade de beber água. Até em pessoas mais velhas acontece isso com muita frequência. Também com jovens, mas eu já vi. Isso daí, porque... E consegue, vamos dizer, sobreviver, pensando nessas orientações de beber bastante água, coisa assim. Eu vejo gente que bebe pouco e consegue, não tem nenhum... Ou esse reflexo vai aparecer mais tarde, não sei como. Olha, esse reflexo, ele aparece muito a nível estético. A nível estético, até porque a gente está consumindo água, não só num copo de água. A gente consome água nos alimentos, a gente consome água em sucos, em frutas. Existem frutas que são ricas em água. Então, a pessoa, ah, eu não gosto de água. Tem gente que não gosta de água. E prefere se hidratar. Se hidratar, de uma certa forma, consumindo sucos que, às vezes, tem muito açúcar. Então, não adianta você estar normal hidratado e você estar com os teus níveis de glicose lá em cima, teus níveis de colesterol lá em cima, triglicerídeos lá em cima. Então, existe a pessoa, ah, eu não tomo água, mas eu sou cocólatra, amo refrigerante. Então, o que adiantou? Você consumir os dois litros que você deveria de líquido de refrigerante? Não é viável. Pode causar outros problemas, que a gente vai falar no próximo bloco. Com certeza. A gente vai para o nosso apoio cultural, a gente aproveita e você também bebe uma aguinha, que faz bem à saúde, e depois a gente retorna para o segundo bloco. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a importância da água para a saúde do nosso organismo. Nós estamos recebendo aqui o nutricionista Juscelio Araújo, que está nos explicando. Tenho certeza que você está acompanhando bem. Aproveitou, bebeu água no intervalo, isso faz bem. Agora, a questão da água, de beber. Muito se debate sobre beber água ou não durante as refeições. É importante que se beba água? Não é importante? Tem um tempo para você beber antes ou depois? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. É interessante. Durante uma conversa nutricional, durante uma consulta, eu consigo identificar muito essa certa dificuldade com as pessoas. Sim. Essa questão de não conseguir, só conseguir tomar empurrando. Tem vários fatores. Muitas vezes a comida está um pouquinho mais seca. Então, o paraense naturalmente põe muita farinha, que realmente deixa a comida um pouquinho mais ressecada e tende a empurrar com o líquido. Seja líquido que for. O que a gente aconselha? É interessante você consumir em torno de líquido em torno de 30 minutos antes das refeições, principalmente das grandes refeições, para já evitar aquela sensação de necessidade de consumir líquido durante. Por quê? Porque quando a gente está consumindo líquido durante as refeições, a gente tem uma certa dilatação a nível estomacal. Então, isso, às vezes, a pessoa acaba aumentando um pouquinho a ingestão e ela fica, na verdade, se sentindo empachada, porém não saciada. Sim. Até porque a gente tem papilas que conseguem identificar essa questão de saciedade, mas elas estão na parede estomacal. Então, se a gente consome muito alimento e a gente acaba não conseguindo digerir muito bem, mastigar muito bem esses alimentos, porque a gente empurra com algum líquido. Isso, além de dificultar um pouquinho na absorção, na digestão dos alimentos, consumir muita água também, acaba diluindo aquele líquido gástrico também responsável por fazer... Importante esse movimento intestinal que tenha uma coisa regular, bem regular para poder funcionar bem. Exatamente. Então, uma orientação é realmente consumir um pouquinho de líquido antes, mas existem pessoas que não conseguem de jeito nenhum. Nesses casos, como é que faz? Nesses casos, o que a gente orienta? Reduz a quantidade. Certo. Então, se você consome um copo cheio, vamos tentar reduzir? Meio. Ou tentar essa estratégia de consumir 30 minutos antes para ver como é que está... Ou mastigar mais devagar, ou comer mais devagar, entendeu? Isso até melhora na questão de emagrecimento mesmo, porque, teoricamente, a pessoa se sacia um pouquinho mais rápido. Então, por isso que, às vezes, a pessoa fala Ah, não, eu vou numa churrascaria e eu vou aqui no rodízio e eu não vou beber nada, e eu vou comer rápido para poder comer muito, para dar prejuízo, sabe? Esses tipos de brincadeira que a gente ouve e que, realmente, nutricionalmente, tem um fundo de verdade. De verdade, sim. Então, a pessoa consumindo líquido junto dos alimentos, ela se sente um pouquinho mais empachada e dificulta um pouquinho a absorção desses nutrientes. Então, quer dizer que a orientação é essa, de você evitar ao máximo beber muito líquido e depois, quando termina, pode beber logo depois ou como é? Depois também é interessante, até porque o processo de digestão, ele é um pouquinho mais lento. Depende também da qualidade da alimentação que você fez e também depende da quantidade. Então, realmente, você leva... Uma alimentação pesada é mais difícil. Isso, é um pouquinho mais difícil. Então, realmente, você tem que ter um tempo de em torno de uns 30 a uma hora após, você pode consumir líquido. Certo. Agora... Imediatamente é um pouquinho mais complicado. É melhor não, né? É melhor... Mas com o calor, com a coisa que, como você disse, a comida paraense muitas vezes é... Sim, sim. É seca, né? Exato. Agora, a questão de qualquer tipo de bebida, isso serve tanto para água quanto para refrigerante, para bebida alcoólica, vinho, como é que é nesse sentido de beber junto com a alimentação? Ela tem o mesmo processo, é diferente, repercute negativo ou positivamente? A gente sempre tenta utilizar essa questão do líquido de uma certa forma que a pessoa já está... Depende realmente do objetivo a nível de saúde e a nível estético. Então, pensa comigo. Uma refeição grande do nosso dia, um almoço, um jantar, geralmente a gente consome muito carboidrato, é muito açúcar. Dependendo da combinação que foi feita, realmente os nossos níveis de glicose vão muito lá em cima. Então, quanto mais essa glicose está lá em cima, mais rapidamente a gente absorve esses nutrientes e muitas vezes é estocado como gordura. Então, se for uma pessoa que quer, de repente, emagrecer um pouquinho, perder um pouquinho de peso, ainda consumir líquidos com um T.O. muito elevado de açúcar, isso vai potencializar mais ainda. Então, refrigerantes que são puros, são calorias vazias, não acrescentam nutricionalmente nada para a gente e muitas vezes até prejudicam aquela absorção de alguns nutrientes. Aquele cafezinho que a gente toma após as refeições, aquilo ali nutricionalmente não é tão viável assim. Até porque tira aquele gostinho, tudinho, mas a cafeína prejudica um pouquinho a absorção de alguns nutrientes. Quer dizer que seria aconselhável não tomar cafezinho depois do almoço. É difícil. É um pedido difícil. São vícios, são vícios que a gente tem, são vícios que a gente tem, que aos poucos a gente vai tirando, mas que nutricionalmente falando, não é tão interessante assim. Interessante, né? Exato. E a questão da juventude, das novas gerações, a gente vê muitas vezes que na hora da alimentação está habituado a comer fast food, essas coisas assim, e bastante refrigerante. É raro você ver alguém bebendo água, isso é mais prejudicial ainda. Com certeza. Porque causa problema, a gente tem visto a questão da gordura, obesidade, toda essa... Exatamente. E principalmente diabetes. Hoje em dia, pessoas muito mais novas estão tendo diabetes. Então tem histórico genético da família, então pessoas com uma certa predisposição têm que ter realmente esse controle. E é interessante o que você falou, porque hoje em dia as pessoas, as crianças estão começando uma ingestão desse tipo de alimento mais rapidamente, com muito mais intensidade. E muitas vezes até incentivado pelos próprios pais. E você que leva seu filho, que dá um suquinho pra ele, que dá uma frutinha, às vezes ele é até crucificado por isso. Porque não está naquele meio onde outras pessoas estão consumindo refrigerante, você é o estranho. Certo. Pois está fazendo a coisa certa. Certo. E, entendeu? Então é bem complicado, é bem complicado isso, mas que a gente vai conseguindo reduzir aos poucos, hoje em dia, informações sobre alimentação saudável, sobre hidratação, sobre tudo, está muito em alta. E aos poucos a gente vai conseguindo resolver. Isso é importante na questão da alimentação saudável, porque tem a ver também, por exemplo, a gente vê na criança e adolescente que tem dificuldade de comer muitas frutas ou coisas mais naturais, que poderia ser saudável também, porque contém muito líquido, contém muitas frutas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância das frutas em relação a essa alimentação saudável, que tem a ver também para manter o corpo hidratado. É bacana, Eduardo, porque essa quantidade das frutas, às vezes a gente não consegue consumir aquela quantidade total que a gente deveria consumir de fruta, que seria em torno de umas 3 a 5 porções. A gente tem outras estratégias? Tem. A gente tem outras estratégias para realmente suprir essa necessidade polivitamínica, mineral, tudinho. Só que existem frutas e frutas. Existem frutas que realmente um consumo muito exacerbado pode realmente prejudicar um pouquinho aquele excesso de peso, porque também tem líquido, mas também tem muito carboidrato, tem muita frutose. E talvez um consumo muito grande pode ir contra o objetivo a nível estético, a nível de saúde daquela pessoa. Então, frutas que contêm uma quantidade de água maior, abacaxi, melancia, melão, laranja, é muito mais interessante você consumir a própria fruta, porque você consegue consumir uma boa quantidade de líquido, mas também uma boa quantidade daqueles minerais, daquelas fibras que muitas vezes estão no bagaço, estão em coisas que a gente até descarta em situações que a gente vai consumir o suco em si. E adiciona açúcar, e adiciona leite, e adiciona leite condensado, faz vitaminas, aí já prejudica um pouquinho. Isso é importante. Talvez os pais que estão nos acompanhando, você que deve acompanhar, como nutricionista, acompanha muito também a questão da juventude, como equilibrar bem essa alimentação com líquido, os pais ajudarem as crianças, os adolescentes, a administrarem bem a questão do uso do líquido, do uso de uma alimentação saudável, que é fruta, verduras, essas coisas. É importante, né? Isso, é super importante, porque a alimentação do filho, ele é reflexo da alimentação do pai. Certo? Então, assim, se o pai já é um pai que é descuidado, que come muito fast food, que não se hidrata, que não faz atividade, a criança vai crescer vendo que aquilo é normal, o que não é normal. Então, para ele, é muito prático você dar aqui um real para o seu filho, ele vai e compra um esquilho no colégio, do que você dar uma lancheirinha para ele com umas frutinhas cortadas. Hoje em dia as pessoas querem praticidade e muitas vezes essa praticidade acaba sendo o que é nutricionalmente mais inviável. Então, a gente tem que ter essa conscientização a nível dos pais, porque as crianças vão crescer consumindo e se nutrindo de acordo com o que elas vêem em casa. E, assim, condicionar a criança a saber que aquilo é certo. Já desde a papinha, é feito uma papinha com melão, uma papinha com uma frutinha diferente, não misturar tudo justamente para a criança conseguir identificar esses novos sabores. Então, desde criança, desde berço, a gente já tem que ir condicionando isso. Agora, a vida moderna, o corre-corre da vida moderna, atrapalha muito essa alimentação, vamos dizer, esse equilíbrio da alimentação saudável. Atrapalha. E quanto mais a cidade é grande, que as pessoas saem de manhã, ou mesmo o estudante que vai para a escola, depois precisa ir para fazer outro curso ou fazer algum tipo de academia, aí fica o tempo um pouco... Isso acaba com o organismo, na verdade. E se alimentar, se hidratar um pouquinho melhor, é um pouquinho mais caro. Isso financeiramente falando. Por quê? Porque realmente você quer, você tende a consumir alimentos já frescos, alimentos um pouquinho mais que não tem aquela industrialização toda. E isso realmente acaba... Se alimentar bem, custa um pouquinho mais, mas assim, você age de uma forma correta, que repercute muito na tua saúde, na tua estética, que a médio e longo prazo vai evitar doenças lá na frente, entendeu? Então, é a nível de prevenção. A alimentação saudável, ela tem que ser em todas as faixas etárias, justamente visando prevenção. Que realmente o alimento em si, ele é o remédio do futuro. Não digo nem do futuro, o remédio da atualidade. Na atualidade, que é importante. Você se depara com muitas situações dessas no dia a dia como profissional? Que tipo de situação é mais, vamos dizer assim, mais frequente em relação a essa questão da educação alimentar, em relação à importância do líquido, da água para o organismo? O que é que você se depara muitas vezes como nutricionista, eu pergunto? Certo. Como eu atuo, principalmente, mais um pouquinho direcionado para pessoas realmente fisicamente ativas, a gente vê muito isso, porque as pessoas tendem a fazer muito essa atividade física em períodos relativamente quentes, né? Que tem uma desidratação muito alta. Então, às vezes, a pessoa está se alimentando direitinho, mas fala, poxa, Juscelio, eu não estou conseguindo aumentar o meu desempenho, estou comendo tudo certinho, estou conseguindo treinar, mas eu quero alguma coisa para potencializar. E a gente tenta, naquela anamnese, naquela conversa, ver os pontos que a gente tem que considerar, por que aquilo está acontecendo. Então, a gente vê que, muitas vezes, o líquido, a falta de consumo de água, do esquecimento, de estar intensificando muito a atividade física e estar deixando a desejar a ingestão hídrica, repercute, sim, no desempenho. Claro que, muitas vezes, a pessoa está preocupada um pouquinho mais com a estética, mas atletas têm comprometimento com vitória, com resultado. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Não digo nem só atletas, mas também os desportistas, a gente faz aquelas três vezes na semana, quatro vezes na semana, entendeu? Então, a alimentação, ela vai, sim, repercutir na tua composição corporal. Na verdade, na tua saúde, a composição é consequência. Sim. Exatamente. Por exemplo, essa conscientização, você disse que trabalha bastante na área de pessoas que tem, que faz algum tipo de atividade física. existe uma conscientização maior da importância da alimentação? Você nota que é uma coisa que está se difundindo, está amadurecendo de um modo geral ou ainda é uma coisa muito aquém da necessidade real? Certo. É bacana você tocar nesse assunto, porque, hoje em dia, a alimentação saudável, a atividade física, bem-estar, o culto, aquele corpo, aquele corpo estipulado, entendeu? Aquilo está muito em alta. Sim. Então, a gente está acompanhando muito as redes sociais bombando e, hoje em dia, todo mundo em redes sociais quer dar dicas de alimentação, quer dar dicas de atividade física. As pessoas estão realmente procurando muito disso, mas elas têm que saber a fonte certa para fazer. Porque, muitas vezes, a ingestão de água aqui funciona para mim e não funciona para você. Sim. Entendeu? Então, tem essa individualidade. Então, não adianta você querer seguir uma pessoa em uma rede social ou seguir uma pessoa em alguma... ou ter aquela pessoa como ídolo e acabar seguindo uma dieta que aquela pessoa postou, assim, ah, postei aqui e aquilo não é para você. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Isso, muitas vezes, as pessoas não têm essa consciência. Exatamente. E as pessoas fisicamente ativas são muito curiosas. São pessoas que, às vezes, chegam no consultório já sabendo muito mais que você. Então, a pessoa chega, não, porque eu fiz essa estratégia assim, assado, estou tomando um suplemento tal, o que você acha, não sei o quê. Então, as pessoas são pessoas informadas, não são leigos. Não são leigos. A pessoa, realmente, ela quer aquele objetivo. Então, ela chegar ali comigo já é um passo a mais porque ela quer mudar. Ela quer fazer alguma coisa diferenciada e personalizada para o objetivo dela. Quer dizer, a tecnologia, o desenvolvimento tem ajudado bastante nesse sentido também. Tem ajudado. De conscientização e de... Isso. Tem ajudado e tem atrapalhado também. Sim. Porque, hoje em dia... Porque o cara sabe mais do que o médico lá. Isso. Muitas vezes, ele está bem mais atualizado. E por isso que a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Porque, às vezes, a pessoa não está embasada cientificamente falando, né? Não tem um embasamento científico daquilo. Se aquela quantidade ali vai agir dessa forma, no corpo vai agir assim, entendeu? E, claro, que, muitas vezes, cada corpo é um corpo, como a gente falou. E, às vezes, a gente acaba subestimando um pouquinho ou superestimando um pouquinho. Mas é nesse acompanhamento nutricional que a gente vai achando a estratégia nutricional para cada pessoa, justamente para dar certo. Para a pessoa sentir resultado, para ela ficar bem, ter disposição, ter saúde, ter uma composição corporal legal. Quer dizer que o paciente, hoje, ele debate mais, questiona mais o profissional, né? Com certeza. Quer dizer, talvez por essa rede de informação... Justamente. E você tem que estar ali. A altura. Tem que estar à altura. E, justamente, para dar esse embasamento, falar das suas experiências com pacientes que já tiveram, obtiveram sucesso, em pacientes que não deu muito certo. Tudo isso acontece, mas que a gente tem que estar ali. Geralmente, as pessoas que buscam muito essa informação, são pessoas que, realmente, elas são pessoas mais disciplinadas. Não é aquela pessoa que fura muito a dieta, que sai para consumir muito álcool no final de semana, que treina certinho. Então, é bem interessante. É um público diferenciado. É um público que são super indivíduos. Que é. Exato. Consegue mais controlar. A gente vai conversar no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, falando sobre a qualidade da água, a importância da água para o nosso organismo, né? E o nosso convidado é o nutricionista Juscelio Araújo. Tenho certeza que você está gostando do programa. Acompanhou nos dois primeiros blocos, né? Agora, uma pergunta, Juscelio. Em relação à qualidade da água. Nem sempre a água tem qualidade. Muitas vezes a água é barrenta ou tem alguma situação. Ou como, por uma série de motivos, a água não é boa. Que medida a pessoa pode fazer para tornar menos nociva à saúde essa água? Se ele ingere água, se ele está em um ambiente que muitas vezes aquela água não é tratada, não é saudável. Ou pega uma água suja, alguma coisa assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse aspecto. É interessante esse aspecto porque a gente tem que levar também muito em consideração essa questão da qualidade da água que você falou. Em periferias, realmente isso é um problema. É um problema muito grande porque não tem realmente essa questão de saneamento. Hoje em dia já tem alguns programas, alguns eventos que já ajudam realmente a pessoa a se policiar quanto a esse consumo. Até porque isso prejudica, isso acarreta vários tipos de doenças, microbactérias que podem ser consumidas durante essa água de má qualidade. Muitas vezes a pessoa condiciona a água naqueles bujões de barro, sabe? Que ele já solta um pouquinho de substâncias que a médio e longo prazo acabam sendo um pouquinho lesivas. Mas podem vir a atuar de uma certa forma a nível de câncer, a nível de queda de sistema imunológico. Então, utilizar uma água de boa qualidade tanto na hora do consumo quanto também na higienização das hortaliças, das frutas, é de total importância. Justamente porque quando a gente traz alimento do supermercado, da feira, de onde for, a gente tem que dar essa higienização nele. Porque muita gente passa a mão, a gente não sabe por onde a pessoa passou a mão. Então, realmente tem esses pontos que a gente tem que ficar em cima mesmo. Porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu, mas foi um descuidozinho, um sistema imunológico um pouquinho mais baixo, o consumozinho acidental de uma bactériazinha que estava naquela água lá contaminada e aquilo ali já pode... Se for uma criança, se for, né? Exatamente. Isso se torna mais ainda, mais vulnerável essa situação. Talvez por isso que ferver a água, filtrar, algumas dessas medidas são fundamentais para aqui, não é? Tornar a água menos nociva. Sim, já existem métodos justamente para diminuir, até porque muitas bactérias não conseguem sobreviver a altas temperaturas. Então, realmente ferver a água ou utilizar algum tipo de máquina que consiga fazer essa filtração, pode ser uma maneira a nível de prevenção de possíveis tipos de infecção. Vamos falar, a questão, nós estávamos falando da saúde, da estética, muitas vezes as pessoas obesas, nesse caso, elas têm necessidade de beber mais água pela quantidade, vamos dizer, pela formação do seu organismo. Como é que deve ser tratado o obeso nesse sentido? Como é que ele deve administrar a quantidade de água no organismo? Bem, como a gente já tinha dito mais ou menos, a quantidade de água é diretamente relacionada à composição corporal da pessoa, ao nível de atividade, à exposição a algum tipo de clima. Então, realmente, pessoas que estão em um estado nutricional de obesidade, realmente precisam consumir mais água, mas não adianta enganar a fome com água. Às vezes a pessoa, não, eu estou morrendo de fome e eu vou beber água para enganar. Eu vou beber água para enganar. Realmente você consegue, a pessoa consegue perder peso se alimentando bem. A água, justamente, é para manter aquela homeostase, aquele controle, que realmente está relacionado com a absorção dos nutrientes, essa questão, muitas vezes pessoas muito obesas estão querendo fazer alguma atividade física, e atividades físicas de muito impacto podem prejudicar a nível articular. Então, você ter essa lubrificação, essa transmissão suficiente de nutrientes para todo o corpo, para aquele indivíduo que está necessitando já aumentar, acelerar um pouquinho o metabolismo, perder um pouquinho de gordura, é essencial. E no caso de uso diurético, justamente para emagrecimento, o que é que pode causar, qual é o problema que pode causar o organismo nesse sentido? Porque muita gente, a gente escuta de vez em quando, eu tomo algum para emagrecimento que pode me ajudar. Como é que você analisa esse aspecto? A questão do diurético, ela realmente, você vê o emagrecimento, mas você vê o emagrecimento na balança. É aquela mesma coisa que a gente falou da atividade física. Da atividade física, sim. Então, muitas vezes são ervas, o próprio café, o próprio chá verde, tem funcionalidades que são diuréticas. Então, a pessoa realmente vai mais vezes no banheiro, mas não adianta também ela utilizar estratégias muito grandes de desidratação, para chegar no objetivo de peso e até porque realmente é muito agressivo. E para você repor aquilo que foi excretado, você não consegue com aquela facilidade tão rápida assim. Isso acontece muito com atividades físicas que requerem bater um certo peso. Por exemplo, lutadores, judocas, todo esse público que realmente precisa alcançar um determinado peso, muitas vezes os caras estão meio dia ali na doca, correndo encapuzado e fazendo bicicleta na sauna, justamente para perder peso, para alcançar a média deles ali. E isso acaba sendo uma estratégia muito agressiva, muito agressiva mesmo porque você gasta... E o organismo ressente disso. Ele sente que você está bacana o seu peso, você está com a pele seca, ele já tira uma ingestão de sódio completamente da dieta, que realmente você precisa ter um mínimo de sódio, e no alimento ele contém sódio intrínseco dentro do alimento. E assim, existem esses aspectos que a gente tem que considerar, porque acabam sendo estratégias agressivas. Então, até mulheres para entrar num vestido, muitas vezes fazem esse tipo de loucura, mas que depois vai repercutir de uma forma errada, tanto na estética quanto na saúde. O envelhecimento precoce, o ressecamento da pele, estão muito ligados ao fato da absorção ou não de água? Demais. Como é que você explica isso? Demais. Então, o próprio controle hídrico, ele ajuda também na própria produção de colágeno. O colágeno é uma proteína que realmente age diretamente na elasticidade da nossa pele, no fortalecimento da pele, na produção de tecidos. Então, é realmente interessante. Pessoas, a partir dos 25 anos, a nossa produção natural de colágeno, ela é reduzida naturalmente. Então, hoje em dia, a suplementação está aí, alimentos que realmente ajudam a potencializar isso, e um consumo um pouquinho maior de água do que o normal, pode sim evitar aquela pele mais ressecada, aquele enfraquecimento capilar, aquela quebra das unhas, entendeu? Então, para as mulheres é bem mais interessante, não que para nós, homens, não seja. Acho que é interessantíssimo. É interessante que a pessoa tenha cuidado com isso. Uma curiosidade é em relação à água gelada. Muita gente disse, a gente já escutei muito falar sobre isso, principalmente porque está ligada a garganta, alguma coisa assim, que a água gelada, muito gelada, faz mal ao organismo, que não deveria ter, quer dizer, a pessoa deveria evitar uma água muito gelada. Isso tem algum, vamos dizer, análise científica em relação a isso, ou é somente uma coisa, uma curiosidade, um palpite, vamos dizer? Na verdade, Eduardo, existem várias concepções em relação a isso. O que eu posso te dizer? Existem alimentos, não digo só água, mas alimentos em temperaturas muito baixas, realmente pessoas que têm uma certa sensibilidade no esmalte dentário ou já têm algum tipo de... Aquele cuidado a nível bucal mesmo, realmente a pessoa sente dor. Ela sente dor, mas não a nível que seria realmente prejudicial, a nível orgânico, a pessoa consumir água gelada. Existem até algumas referências que falam que, para indivíduos que estão um pouquinho acima do peso, indivíduos obesos, consumir um a dois copos de água gelada em jejum pode ser interessante para acelerar o teu metabolismo. Por quê? A temperatura orgânica, ela fica em torno de 36 graus Celsius. Então, você consumir um líquido que esteja bem mais abaixo disso, o corpo, para justamente ter esse equilíbrio, ele gasta caloria, ele se movimenta. E você estando naquele momento em jejum ou em outro momento, o corpo gasta caloria para tentar ter esse equilíbrio. Então, talvez nesse início aí, possa ser interessante essa água gelada em jejum. não vai ser o suficiente para emagrecer a pessoa, mas que pode dar aquele empurrãozinho, aquela disciplina, até para consumir mais água durante o dia mesmo. Depois, porque depende muitas vezes do clima, né? Você não é uma região como a região norte, região nordeste, onde o clima é mais pesado, né? Bem, muito mais quente, a necessidade de você beber água, e existe aquela sensação, eu mesmo gosto de beber muita água gelada. Aquela sensação que você bebendo água gelada, parece que, até alguns médicos até dizem que você, se quiser beber, quando você está muito suado, não deve beber depressa demais, deve ter uma, né? Para ajudar, eu queria que você falasse sobre isso. Exato. Isso é interessante porque a água, a água um pouco mais gelada, digamos que ela tira a tua sede, isso... Momentânea, né? Momentânea, entendeu? Mas não significa que você já está hidratado com aquele copo. Sim. Entendeu? Então, uma água um pouquinho mais a nível natural, assim, uma temperatura natural, ela também ajuda na hidratação, vai agir da mesma forma que aquela água, porém, o corpo, ele assimila de uma forma diferente, essa sensação de saciedade, né? Hídrica. Então, realmente, você consumir líquidos um pouquinho mais, um pouquinho mais gelados, pode também evitar, fazer com que você ache que já está nutrido, bem hidratado, mas que, na verdade, não está. Entendeu? Depende muito da concepção da pessoa. O interessante é não esperar sentir sede. Passou na geladeira, passou perto do bebedouro, vai pegando água, não tem que ter essa questão de, ah, eu tenho que... esse esquecimento. Hoje em dia, existem aplicativos no próprio celular que te lembra, lembra? Te lembra a consumir água. Apita lá e você fica até um pouco chateado, quer que fique apitando direto. Então, aproveitar esses meios, essa tecnologia, né? Isso é bacana. Tem muita gente também que gosta de beber água durante a noite e bota o seu copinho, né? Principalmente quem é mais velho, eu vejo que coloca o copo perto da... Isso. Perto ali da cabeceira, né? Da cabeceira da cama. É bacana. É bacana. Isso é coisa importante. Em relação à doença, doutor Juscelio, que tipo de doença é causada pela não, vamos dizer assim, não ingestão de água? Quer dizer, ou falta de água no organismo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das doenças ligadas ao fator falta d'água. Doenças, doenças, não existe, digamos, uma doença que ela foi... ela aconteceu devido à baixa ingestão de água. O que pode acontecer? A desidratação, em níveis muito altos, podem se potencializar, na verdade, a predisposição a outros tipos de doenças. Você fica mais vulnerável ao organismo, né? Você fica mais vulnerável. Então, o teu sistema imunológico já diminui, né? Então, assim, aquela... transmissão a nível de oxigênio, a nível de nutriente, que acontece pelo sangue, realmente, como o teu sangue está um pouquinho mais espesso, devido à baixa ingestão de água, realmente você acaba dificultando essa nutrição a nível celular. E isso, para quem já tem uma predisposição, alguma inflamação a nível hepático, a nível renal, pode sim ser um aspecto a se considerar. Hoje em dia, pessoas que fazem ingestão muito grande de proteína, dependendo do seu histórico, e do consumo de água, e do consumo de sódio, de alimentos industrializados, podem ter algum tipo de desregularização a nível renal. Até porque o rinque faz toda essa filtração de tudo que a gente consome, e ele potencializa essa excreção pela urina. É por isso que você tem que estar sempre se hidratando, justamente para conseguir manter a saúde, a saúde renal sempre em ordem aí. E pessoas que já têm alguma... teve o histórico... propensão, né? Ou pedras no rins, ou insuficiência renal. Essas são pessoas que têm que consumir muito mais água. Sei. Muito mais água. Quer dizer, isso é importante que... Tenho certeza que o nosso programa de hoje, colocando em evidência, assim, o tema da água, né? Há pouco tempo foi o Dia Mundial da Água, quer dizer, a gente coloca em evidência a importância da água, é fundamental para... Você teria algumas dicas, algumas sugestões importantes, alguns aspectos importantes, para quem está nos acompanhando em relação ao uso da água, a importância da água, como é que a pessoa deve fazer para desenvolver, mesmo quem não tem muita vontade de beber água. Que tipo de dica você, como profissional, como nutricionista, dá em relação a isso? É sempre importante considerar muito a rotina da pessoa, o seu nível de hidratação atual, né? Então, realmente, aquele parâmetro da urina, eu espero que a partir desse programa, algumas pessoas já comecem a tentar para isso, entendeu? Porque, realmente, você tem que consumir água em todos os momentos do teu dia, né? Optar pela água em si, então, não esperar sentir sede. Fica mais tranquilo quando a urina estiver com a cor mais clara, mais certa. Isso, bem mais clarinha, bem mais clarinha. O odor, você vai ver que é um odor mais fraco, né? Então, assim, você pode ver, depois de uma atividade física, a urina está bem mais concentrada, isso já é um sinal, né? Então, não esperar sentir sede, a meu ver, seria a principal dica, né? E, realmente, se for o caso, puxe o aplicativo para lhe lembrar a consumir água, porque, muitas vezes, a gente está sentado e não tem aquele estímulo visual, compre uma garrafinha, ponha sempre do lado da sua mesa, que acabou, enche de novo, vai mais vezes no banheiro? Vai. É natural, mas, realmente, você consegue ter esse controle. Se você fosse falar de quantidade de copos d'água, mais ou menos, numa média, durante o dia, quantos copos d'água, vamos dizer, um copo d'água como esse aqui, nesse tamanho um pouquinho maior, quantos, em média, quantos copos d'água a pessoa devia beber durante o dia? No mínimo, uns 7, 8 copos. Certo. No mínimo, uns 7, 8 copos. Claro que, às vezes, tem aqueles de plástico, que já são um pouquinho menores. Depende muito. Às vezes, a pessoa, tem uma estratégia que a pessoa pega uma garrafa, uma garrafa PET mesmo, de 2 litros, e põe, enche de água, e já vai marcando com uma canetinha ou com um durex, alguma coisinha assim, vários horários, que isso, digamos, que daria para ela uma noção que, ah, nesse horário, ela tem que ter consumido até aqui, nesse horário até aqui, até acabar completamente, feito isso duas vezes. Entendeu? Então, são estratégias que, durante a nossa estratégia nutricional, a gente tem que orientar a pessoa para tentar... A média de 6 a 7 copos. Se o nosso telespectador, que escutou, que acompanhou o nosso programa, tomar menos 6, 7 copos de água por dia... Já está. Já estamos satisfeitos que o programa rendeu, né? Com certeza, rendeu muito. Não sei se você tem algum aspecto, mas queira colocar em evidência daquilo tudo que a gente falou em relação à importância da água. Bem, a importância da água é isso mesmo que a gente conversou durante esse tempo legal aqui. Então, as pessoas têm que realmente se condicionar, tem que procurar se hidratar, não esperar sentir sede e puxar, na verdade, ter esses aspectos... Deu dor de cabeça, verifica a urina, está passando na geladeira, consome. Isso vai repercutir muito bem na composição corporal, na saúde da pessoa, na estética, no desempenho esportivo. Então, consumo um pouquinho maior de água, a pessoa só tem... Ela só tem a ganhar realmente. nunca a pessoa vai chegar a um momento como... Eu falei para você, três dias sem água a gente não consegue aguentar. Não consegue sobreviver, né? Não sobrevive. Então, a atividade física, nesse sentido, pode ajudar bastante. A pessoa... Ajuda. Fazer atividade física, consumir mais água... A pessoa fica mais disciplinada, tanto com a alimentação e também com a hidratação. Então, a atividade física associada a uma boa alimentação, a uma boa hidratação, há hábitos saudáveis, não beber, não fumar, a pessoa vai ter uma longevidade bem, bem maior e vai... E uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida bem maior. Doutor Juscelio, agradeço realmente a tua presença. Tenho certeza que nosso... Quem nos acompanhou gostou bastante do programa de hoje. Obrigado. Obrigado pela presença. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.